Então pessoal, já vou me despedir de vocês e vou filmar a fachada do Teatro Municipal de Paulínia, a fachada da Prefeitura, para vocês darem uma olhada. São lugares muito bonitos. Vou mostrar aqui o estacionamento. Lá no fundo tem um lago, bem legal. Estacionamento bem grande. Lá atrás é o sambódromo. Outro dia eu vou gravar lá para vocês. Aqui é o teatro. Dá uma olhada, que lindo. Ali eu vou filmar a fachada da Prefeitura, como já está escurecendo. E aí vocês vão vendo a fachada da Prefeitura. Tudo aquilo ali, todo esse vitral é a Prefeitura de Paulínia. É muito bonito. Aqui a cidade é bem gostosa, é bem tranquila. Todo esse vitral azul é a Prefeitura. Olha o teatro. Daqui dá para ver toda a cidade de Paulínia. Está vendo? Está lindo, já está escurecendo. Aqui o céu. Está bem legal. Hoje choveu. Tem algumas nuvens ainda. O tempo não está muito aberto. Dá para ver, né? Aqui o fechado. E a fachada do teatro. Que linda. Que linda, linda. Um espetáculo. Maravilhoso. Que o homem é capaz de fazer. Olha que lindo. Essa é a... É o Teatro Municipal de Paulínia. Quando vocês puderem, vem aqui conhecer. E... Estacionamento. E tchau, tchau, pessoal. Bye, bye. Beijos. E até mais. Tchau, tchau.